É isso aí galera, tamo de volta com mais um vídeo de GTA V Online e a gente tá aqui hoje é dia 15 de dezembro de 2021, às 7h20 da manhã horário de Brasília e foi liberada essa nova DLC The Contract com o Franklin. Ah, já girei a roda, né? Não posso girar de novo não. Então beleza, vamos ver o que que tem de novo aí pra gente fazer. Lembrando que 4GB, tá? Demorou uma hora pra liberar no meu. Se você tá no console, demora um pouquinho mais, são 4GB, mais uma vez foi liberada hoje, às 7h20 da manhã. E depois dele copiar no console, ele ainda fica um tempinho pra poder fazer a cópia de arquivo e aí você consegue liberar tudo. Eu comprei uma arma que eu não tinha antes. Fuzil militar. Eu não sei se ele é melhor do que a carabina. Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é vá até os ícones de contato. Tá, deixa eu só ver aqui no mapa. Tá, já tem esses em amarelo aqui, ó. É o Simeon, é o Lamar Davis e é o Bryony. Tá, essa DLC é a DLC do Franklin. Tem o Dr. Dre também. O Dr. Dre é um rapper, pra quem não sabe. E aqui a gente não vai passar as músicas pra eu não tomar flag. Tem que tomar cuidado porque a sessão tá lotada. Só de você mirar no cara, o cara já vai querer te matar. Tem um tempinho que eu não jogo. Olá, Lamar. Negócio de inteligência. Dinastia 8, a gente tem que comprar alguma coisa na lista. Deixa eu já abrir o celular. Deixa eu ver aqui. Lester, continua o golpe de planejamento? Não, não vou continuar o anterior. Apareceram os contratos novos pra você na oficina. Tá, depois eu vejo isso. Vamos lá, Dinastia 8. Executivo. Complexo de superioridade, quando você realmente é o melhor que o resto. Tá, vamos lá. Eu tenho que comprar uma dessas coisas ou todas elas? Compre uma agência elite soluções pra iniciar o negócio e ter acesso a The Contract. 3 milhões e 100. Que estranho. E esse verde aqui é o que? Executivo rico. Ah, isso daqui é só novos apartamentos? Assistente mulher ou não? Não, é escritório. Amaro de armas não, cofre não, acomodação não. Mas é bem que o oeste. Renovar. Ah, eu posso só renovar o meu? Tá, então peraí. Isso aqui é o que? Lilo Siu, esse escritório. Ah, escritório também. Isso aqui é escritório e isso daqui é business center. Aqui é outro escritório. 2 milhões e 800, esse é mais barato. Eu tenho que comprar um escritório e um business center, será? Caraca, o do Mazé é o mais caro, 4 milhões. Ah, esse daqui é o mais barato. 2,10 até agora, né? 2,145, 2,400. Esse daqui é o mais barato, é lógico que eu vou comprar o mais barato. E depois eu tenho que comprar uma bolinha, eu posso renovar a minha, né? Vamos fazer o seguinte, vamos renovar primeiro a nossa. Eu pago. Decoração deixa do jeito que tá. Assistente. Tá, eu já tenho, né? Não vou pagar nada por isso. Organização. Saicon já tenho também. Amário de armas. Eu posso comprar, vamos ver. 520 mil, não, não quero. Cofre, cofre seria interessante então, né? Caraca, caro. Acomodação, não, não quero acomodação não. Enular por 355, 335, pechincha, né? Bom, então você que já tem escritório, você não precisa comprar garagem, marcar destino, voltar pro mapa. Volta pro mapa. Agora eu preciso do... Esse outro escritório é... 2 milhões e cem. Escolha a partir das três coleções distintas de tintas. Ah, esse daqui parece interessante. Deixa eu ver esse. Não. Não. Eu prefiro de graça. Pobre é complicado, galera. Papel de parede. Tem esse que é grátis e tem os outros que são marrom. Deixa eu ver esse aqui. Não, eu vou pagar 200 no papel de parede todo tosco. Prefiro esse aqui. Parede de destaque. Carvão. E se eu pegar o vermelho? 100 mil. Vai ser o vermelho, então. Arsenal. Até agora tá 2 milhões e 100. Arsenal, você pode estar perguntando se é comum, blá, blá, blá. Caraca, velho. 2 milhões e 800. Vamos lá. É, eu vou gastar a grana, né? Acomodação. 3 milhões e 100. A grana vai embora, né? Oficina. É, depois eu vou mostrar pra vocês direitinho. Caramba. Vou ficar com menos de 1 milhão. Tá. Vamos lá, né? Já que é pra arriscar. Agente 14, traficante de arma, blá, blá, blá. Problema deles. Visite sua agência pra conhecer seu novo parceiro de negócio e acessar contrato de segurança como magnata, chefe ou presidente de motoclube. Galera tá saindo, mas ainda tem muita gente aqui, ó. Me sobraram 619 mil. Deixa eu só conferir se eu já tô com todos os coletes. Já. E eu quero ver se tem arma nova também. Bom, as armas novas normalmente vêm pra cá. Fuzil pesado. Esse aqui é novo, 400 mil. O resto eu já tenho. Caraca, vai embora a grana toda. Já vem com pelo menos isso, né? Todas as munições. Tá, já tenho mira rápida. 163. Lanterna. E silenciador. E empunhadura. Caraca, foi embora. Tô com 60 mil. Fuzil pesado. Tá bom. Vamos lá, já tenho tudo que eu preciso, né? Vambora. Já tem um camarada ali do lado. Essa galera não dá descanso, hein, bicho? É esse aqui? É. Eu não tenho que ir nos caras primeiro, não? Ou eu tenho que ir no meu escritório? Vamos no Simion primeiro? Eu quero saber o que ele quer. É o problema da sessão lotada, é que a galera vai fazer de tudo pra me matar, né? Vamos primeiro no Simion. Vamos ver o que ele precisa. Já aconselho, tá com colete full. Tudo 100%. Que é pra não ter problema. Dá pra entrar pela frente? Quer saber? Vamos logo pro meu escritório. Já tem uma galera vindo pra cá. É melhor sair logo. Essas missões simples a gente vê depois, né? Eu vou agora direto pro escritório novo. Por onde que entra? Deve ser aqui pela frente. Ou por ali, né? Sei lá. Ah, achei. Ainda bem que eu tenho a motinha ali, né? Vamos lá. Caraca, já começaram a destruir as coisas. Tocar a campainha, entrar na sua agência. Vamos entrar na minha agência. Vamos entrar na minha agência.